Olha, eu acho que tem vários elementos que fazem com que a extrema-direita tenha elegido o Paulo Freire como um dos seus principais inimigos. Primeiro que o mecanismo do imaginário da extrema-direita funciona com base na escolha de inimigos simples e bodes expiatórios, digamos assim. É simples no sentido de que se concentra em poucas figuras a origem de todo o mal, porque o raciocínio produzido pela extrema-direita é um raciocínio altamente simplificador dos problemas e por isso também eles oferecem supostas soluções fáceis. Quer dizer, tira o Paulo Freire da escola e daí tudo vai melhorar, como se fosse isso. Então, o Paulo Freire é escolhido dentro desse mecanismo do bodes expiatório, ele vai ser o causador de todos os problemas da educação. Ao mesmo tempo, de fato, a pedagogia freiriana promove uma quebra de hierarquias que causam algeriza aos apoiadores da ditadura, aos saudosistas da ditadura. Porque a extrema-direita fundamenta os seus valores na ideia de ordem, de disciplina, de hierarquia, nas escolas cívico-militares que estão sendo reenplantadas no Brasil pelo Bolsonaro antes e agora o Tarcísio de Freitas, em São Paulo, e outros governadores em Goiás, em Paraná, esse modelo de escola cívico-militar. Porque, supostamente, a melhor educação é aquela que é mais disciplinadora, que é mais castradora, que é mais autoritária, é óbvio que eles não vão usar essa palavra, e a educação freiriana é o oposto disso. É uma educação da escuta, em que a pluralidade é permitida, mas não uma pluralidade apenas caótica. Bom, o caos pode fazer parte da educação, mas a ideia do Paulo Freire é também transformar esse caos da pluralidade da educação num processo de consolidação democrática de um diálogo que vai, aos poucos, evoluindo para a tomada de decisões e criação de organismos de poder. Então, não é apenas o diálogo num círculo, vamos conversar e todos se escutam, isso é muito bonito. Isso é uma versão meio fofinha do Paulo Freire, que existe muito, mas a proposta do Paulo Freire evoluía do diálogo para o poder, para a tomada de decisão coletiva, para a democracia horizontal, radical e direta. E isso causa ogeriza aos autoritários da extrema-direita. Então, eles acabam encontrando nessa figura do Paulo Freire um inimigo a ser atacado, e vão, obviamente, fazendo calúnias, uma série de mentiras. A mentira mais óbvia que eles difundem por aí é que a educação brasileira é freiriana. Porque, na verdade, a educação brasileira tem mais para tradicional do que para freiriana. Até porque não dá para ser freiriano em um regime de trabalho, no caso dos professores, em que você tem que dar aula em três escolas, dar, sei lá, 50 horas de aula por semana, para receber um salário mínimo ali, minimamente, para a sua subsistência, e não tem como ser freiriano com um regime de trabalho desse. Mesmo que o professor queira ser freiriano, o sistema educacional brasileiro impede que ele seja. Porque o processo pedagógico freiriano requer um tempo de liberdade criativa que o professor que está esmagado por uma carga de trabalho exploradora não consegue ter. Por isso que é muito mais fácil para essas grandes empresas meter a goela abaixo, sistemas de ensino, cartilhas, decoreba, ensino tradicional, com alguns setores econômicos que lucram com isso, com materiais muito ruins. Claro que a maior parte dos livros didáticos brasileiros eu acho que são muito bons. O PNLD é um sistema de livros didáticos excelente. Mas existe também um modelo de cartilhas, de sistemas de ensino apostilado, tipo cursinho, que é horrível, que é sofrível. Então, isso é típico do ensino tradicional e ganha espaço na educação brasileira. Ou seja, a educação brasileira não é freiriana. Não é esse o problema da educação brasileira, muito pelo contrário. E acho que é claro que a educação brasileira precisa melhorar, vive uma crise estrutural, que como dizem, não é uma crise, é um projeto. E a direita se aproveita dessa angústia brasileira em relação à educação para encontrar um bode triatório e isso cabe na narrativa simplória e falsificada que eles fazem sobre o Brasil, de modo geral.